É isso aí, Sarah, gente! Vou mostrar pra você chegar mais lá perto. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá espalhado. É um filão assim. Tá espalhado. Olha aí, olha o vídeo. Fiz na hora que ele fica. Fica nem a funda. Funda não, afunda não. Tá espalhado, liga. Tá espalhado. Exato. Epa, tem peixe abatando na pula também, ó. Mal o carro, meu. É igual o bicho aqui. Não vem aqui no carro. Peixe, não vem aqui nela com o boto não, meu. Eu pulo dentro da água. Não vai chover? Não vai chover por cima do peixe, mano. Não vai chover por cima do peixe, mano. Tá puxando, tá puxando? Não vai na água. É? É o boto, é o boto. Então bora puxar aí, meu. Bora. Bora. Tem que botar aqui, tem que botar aqui. Tem que botar aqui. Tem que botar aqui. Vai. Tá só no prego aqui. Vai. Isso é por causa do prego, né, meu. É. Bora. Vai. Vai. Bora. Viu o prego lá, viu o prego. Tá no prego. Tá não. Tá não, vai. Vai. Tá no prego, meu. Vai. Vai tirar ali pelo lado, tá, rapaz. Rapaz, vou ter que puxar esse peixe aí. Peixinho desse aí. É o prego. É o prego. É o prego tem aqui, ó. Tem que cuidar porque a luta tá vindo agora, não. Rapaz, moço. Ah, essa daí maior do que aquela de ontem, ó. É a outra. Épai. Épai. Épai.